60% das pessoas que vão às compras, precisam comprar uma cueca, precisam comprar não sei o que, chega na loja, tem a Zorba, tem o Saiote, tem o Penhoar. Aí você volta pra casa, o Fih pergunta, ô mãe, a senhora não comprou o Saiote? Eu não comprei. Aí, em vez de voltar feliz, volta bronqueada, porque foi o que recebeu de atendimento. Em grande parte, a crise do comércio presta bastante atenção, né? Ela tem a ver com mal atendimento, está provado, põe pra rodar. É uma variedade, cores, tamanhos, modelos, são centenas de opções, com preços muitas vezes atrativos. Mas será que somente isso é suficiente pra convencer o consumidor a comprar? Você chegou na loja, tem uma bela de uma promoção, é o que você queria levar, mas aquele vendedor, aquele atendente não ajudou. Você desiste e você leva? Eu desisto, com certeza. Sem dúvida? Sem dúvida. Faz toda a diferença assim mesmo, a pessoa, o que? Você é bem educado, te dá atenção, o que que é? Sim, porque quando você procura um produto e você é ajudado, você tem alguma indicação, você acaba levando. Simpatia faz a diferença. É, o consumidor está cada vez mais atento. E o bom atendimento faz toda a diferença na hora de fechar o negócio. Se eu entro numa loja e eu percebo que eu não tenho, assim, um acolhimento, aquela preocupação se você está procurando algo, que você fica meio perdida na loja, eu desisto e vou embora, muitas vezes. Agora, ao contrário disso, é um bom atendimento, você sempre vai na mesma loja ou procura o mesmo funcionário? Volto. Tem lojas que eu gosto de voltar, sim, porque eu acho, assim, imprescindível, né? Que vocês tenham bom atendimento, mesmo porque, às vezes, você tem uma dúvida, fica meio perdida. E essas lojas que eu tenho ido e gosto do atendimento, eu volto. E se não for bem atendido, o consumidor não pensa duas vezes em desistir da compra. Esse dia eu entrei numa loja aqui no centro, a própria vendedora atendeu e daí ela falou assim, Ah, não tem. Eu falei, mas não tem como você dar uma olhada para ver se realmente não tem mesmo? Ela falou assim, ah, eu já sei que não tem. Eu falei, tá bom, então. Queria as costas e foi embora. Eu queria saber o preço, o tamanho, se tinha mais um estoque. Aí a pessoa estava de mal vontade, falando, ah, não tem mais um estoque, acabou. E aí você fica assim, poxa, né? Se queria, né? Daí você vê que a pessoa não está de boa vontade, você acaba indo embora. Para que o consumidor faça esse caminho até o caixa, as empresas têm investido, viu? Aqui em Sorocaba, no centro da cidade, muitos comerciantes têm feito dinâmicas, também treinamentos e até vales para esses vendedores, que agora não são nem chamados mais de vendedores. Agora são atendentes para darem justamente o suporte para o cliente. E uma pesquisa apontou justamente isso. Uma pesquisa de uma operadora de cartões, que aponta que 60% dos consumidores até desistem da compra se não forem bem atendidos. A pesquisa ainda apontou que 74% dos consumidores gastam até mais do que planejaram se o atendimento for bom. Já voltei também nas lugares que foram me atendido bem. Se é atendido bem, é a pessoa que chega em você, pergunta se está precisando da coisa, né? Fala o que você precisa, você gostou de tal coisa, né? E como um bom sorriso faz a diferença, hein? A Maria Elma sabe bem disso. Foi eleita a funcionária do mês nessa loja, no centro da cidade de Sorocaba. E confessa que a simpatia é o grande diferencial. Principalmente o sorriso, você tem que chegar com simpatia e ajudar. Eu faço a abordagem, primeiramente eu falo bom dia ou boa tarde, pergunto se eles precisam de ajuda, se quer uma sacola, se dispõe de atender eles super bem. Estratégias que o consumidor aprova. Vai vendo estoque, você tem mais opções, se a pessoa quer o número 36, você já traz menos, mais, para a pessoa experimentar. Então assim, você fala se a senhora gostou, quer mais alguma coisa, você dá a dedicação e olhando no olho da pessoa. Não falando com a pessoa de costas. Então isso aí dá uma boa diferença. E o bom atendimento vai além daquele olho no olho. A Ana Carolina trabalha no departamento financeiro, faz o atendimento por telefone, o que não impediu de se destacar nessa agência de viagens. Em apenas três meses no cargo, já foi eleita funcionária do mês. Muito legal, foi muito bom mesmo. Foi um reconhecimento que eu não esperava devido ao tempo, ainda no período de experiência, mas eu fiquei bem feliz e bem satisfeita. Incentiva? Muito incentivador. Aqui todos passam por treinamentos. Para os supervisores de vendas, isso faz com que todos entendam o verdadeiro significado do bom atendimento. Ele vai desde de agilidade, eficiência, até mesmo uma conversa mais a fundo, até mesmo da vida do cliente. Então eu tenho clientes que são mais dinâmicos, que gostam de chegar, ser atendido rapidamente, com preços e tudo mais. E eu tenho clientes que gostam de um atendimento muito mais elaborado, um atendimento mais cortês, com mais simpatia. Então acho que depende muito do perfil de cada cliente. E para compensar todo o esforço, sessões de massagem uma vez por semana. Cada um deles tem direito a 15 minutos relaxando. E todas essas estratégias podem mesmo fazer a diferença, segundo esse gestor em negócios. Mas tudo começa quando o empregador está atento na hora da contratação. Contratar pessoas, se preocupar com a qualificação dessa pessoa, se qualificar com o perfil dessa pessoa, vai ajudar nas etapas posteriores. Então, qualificar é contratar gente que tenha essa vontade de lidar com o público. Segundo, ter treinamento específico para melhorar essa qualificação. Terceiro, ter remuneração e indicadores no dia a dia para verificar se essa qualidade de atendimento está acontecendo ou não está acontecendo. Além disso, o gestor tem que estar atento também a outros procedimentos simples, que podem fazer a diferença. Você pode avaliar três indicadores simples dentro de uma loja. Então é, qual é a recença, quanto tempo essa pessoa é meu cliente, qual é a frequência, quantas vezes ele tem voltado para comprar e que valor ele está gerando. Então, muitas vezes o empresário esquece de montar essa estratégia e ter o contato com o cliente final e perde a percepção do que está acontecendo na ponta. Simples de fazer, fácil de aplicar e dar resultado. Estratégias financeiras que, aliadas aos bons colaboradores, podem mesmo render mais vendas. É o meu trabalho, mas o incentivo não quer demais. Obrigado. Obrigado.